Fala galerinha do meu canal João Paulo Andrade papai Fala galerinha do meu canal Bem-vindo ao canal Vamos aí Vamos voltar As raízes do Free Fire Que eu tava mudando o boquinho Tava colocando outros vídeos É o Free Fire Tava colocando outros vídeos Sua batalha, seu estilo Tava colocando outros vídeos Tava colocando outros vídeos Tava colocando outros vídeos Já chega lá Pesquisa no Youtube João Paulo Andrade Se inscreve no meu canal e vamos assistir o vídeo E vamos ver o que vai estar soltando aí Tava colocado E aí Tava? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Então foi isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e convida aí. Já estamos aí. Vamos lá. Falou, galerinha. Tchau, 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 tchau.